Então, fala aí, galerinha do Pefegsire, mais um dia aí na luta com o Pefegsire, tá? Estamos muito próximos ao nosso kit, mas aí lançamos a meta de tentar recuperar aquelas 200 exaltantes. E hoje, eu quase recuperei aquelas 200 exaltantes, mas eu trouxe mais dois clipes pra vocês que foram do dia de hoje. Hoje, né, basicamente o que eu fiz, gente. Então, vamos lá, vamos contar a historinha. Eu perdi todo o meu dinheiro com a senhorita Alva, né? E aí, né, você já sabe o final da história, tá ali, tá bom? Mas eu comprei aqui uma Doctor, e essa Doctor virou oito Doctors, e eu consegui o meu Headhunter. E eu estava zerado, né, 180, 200 exaltantes, 180, 20 exaltantes, eu vou dar um jeito aí, né? Nesse momento ali que eu dou um jeito. E aí, fomos passar pelo último teste, que deu merda, como vocês puderam ver ali no spoiler da coisa, mas bora lá, tá? Os dois melhores momentos aqui, ó, foi esse momento, tá? Onde eu... 3, 2, 1, pá! 6! 7! Onde eu consegui, eu apostei 4 Doctors, tá? Eu apostei 4 Doctors, e ele me devolveu 7. Poderia ter perdido as 4, tá? Poderia ter caído 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? É de 0 ao dobro, né? E eu consegui pegar 7 Doctors, né? E aí, nós levamos ela pro teste final, né? Que era passar pelo templo da Alva. Let's go, boys! This is the time, this is the time we were waiting for, and let's go! Now I have a fake Hunter. E aí, o meu Headhunter quebrou, não deu nem pra usar ele, eu já tinha feito, já tinha trocado, já mandei pro altar, e ele quebrou, e eu voltei pra menos 180 exaltantes de novo, né? Amanhã eu vou continuar essa jornada até, né? Pode ser que amanhã dure só uma tentativa, ou algumas tentativas, e a gente pode tentar de novo recuperar esse prejuízo de 180 exaltantes, né? E aí continua essa saga que vem desde sexta-feira passada, né? Chegamos a 210, aí depois caiu pra 180, depois vou pra 190, depois vou pra 180, ele chegou a 0, e agora chegou a 180 de novo, falimos de novo, tá? Mas fica aí, clipezinho, bem devagarzinho aí. A galera tá falando da Gauntlet, cogitei, não sei se eu vou jogar a Gauntlet, tá? A Gauntlet é algo que é muito estressante, né? Assim, no sentido de que você tem que jogar muito concentrado, não pode brincar, é hardcore, você não pode morrer, tá? Mas a galera anda perguntando builds aí, né, pra hardcore. Gente, eu sou um player softcore, tá? Eu não jogo hardcore, mas caso você queira jogar a Gauntlet, eu vou recomendar a Bladefall, Blade Blast Rider, que provavelmente metade do servidor vai tá jogando, tá? Alguma coisa relacionada a Arquemage, tá? E algumas coisas provavelmente que vão surgir por aí, tá? Devido ao fato de ser solo self-found, talvez até Fire Burst, mas Fire Burst pega um pouco na sobrevivência no começo, né? Então até você chegar lá naquele fim, onde você vai parar de morrer, hardcore você não tem essa vantagem, né? Então vocês vão ter que tomar um pouco de cuidado em relação a isso daí, tá? Então assim, procurem builds mais tank, builds mais sólidas, vai ter muito mod, né? Então projetar, eles vão ter menos resistência, Monster Damage, né, gente? Vocês tem que tomar muito cuidado em relação a isso daí, é um gameplay totalmente diferenciado. Mas se eu for jogar, eu vou jogar de Bladefall, Blade Blast e Raider, tá? Vou começar a Stalks Terrain, fazer o leveling, tentar fazer o leveling, porque até chegar no ato 10 com tudo aquilo de projetar ele cair na tela, provavelmente vai demorar 10 dias pra eu chegar no que tava. Mas seria interessante talvez aí, deixa o comentário caso vocês tenham vontade aí e a gente vai conversando aí então. Beleza galerinha? Muito obrigado aí, videozinho, até mais!